Ah, o céu! Dizem que ele, o pôr do sol, a lua e as estrelas são a musa inspiradora dos apaixonados. Mas o que há no espaço? Quantas estrelas existem? E qual delas está mais próxima da Terra? E o nosso sistema solar está inserido e faz parte de qual galáxia? Um ano-luz equivale a quantos quilômetros? Enfim, estas e outras tantas perguntas são frequentemente questionadas pelos quatro cantos do mundo. E é o que veremos. Hoje apresentamos o Universo. Inspiração e poema dos apaixonados, representante máximo e Deus do infinito. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha! Há um princípio básico matemático que diz, o espaço mais curto entre dois pontos é uma reta. Então, levando esse princípio em consideração, o homem ao conquistar a Terra, o mar e as estrelas, necessitou cada vez mais de sistemas métricos de contagem que são muitos. Porém, tomemos como base as grandezas quilômetros e horas que são comumente usados no nosso dia a dia. Agora, ao falarmos do espaço sideral e das distâncias entre os corpos celestes, a coisa muda de figura, pois essas unidades de medida não são mais adequadas, se tornando obsoletas. Eu digo isso, família, pois em se tratando de espaço, as distâncias são estratosfericamente longas e os números em quilômetros seriam longos demais, tanto para se falar quanto escrever. Daí, surgiu-se a necessidade de se criar outras unidades de medida em conformidade com o avanço do estudo e observação do homem em relação ao Universo. Pois então, ao utilizarmos essas métricas dentro do nosso sistema solar, por exemplo, e para determinarmos as distâncias entre os corpos celestes, adotamos a unidade astronômica, que tem como referência a distância entre a Terra e o Sol. Portanto, uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Daí, conclui-se que a Terra está a uma unidade astronômica do Sol e Marte está a uma unidade e meia de distância do mesmo. E por aí vai. No entanto, para o espaço interestelar, essa unidade de medida já está ultrapassada, não servindo mais. E é aí que entra como métrica o ano-luz. Bom, o ano-luz é a medida da distância que tem como referência o caminho percorrido pela luz no vácuo em um ano e em linha reta, como eu havia dito antes. Como a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, e um ano é composto por 31 milhões e 536 mil segundos, logo, um ano-luz é o produto dessas duas grandezas. Ou seja, em um ano, a luz percorreu a distância de aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros. Portanto, um ano-luz é igual a 9.5 trilhões de quilômetros. O visitador é o GENTE! Exemplificando, temos a estrela UNILAN, uma das chamadas Três Marias da constelação de Órion, que está a 1.334 anos-luz de distância da Terra. Daí basta multiplicarmos esse número de 1.334 por 9,5 trilhões. Mas o que isso significa, além do número gigantesco de quilômetros? Família, significa que apesar da luz viajar em incríveis 300 mil quilômetros por segundo, ela vai demorar 1.334 anos para chegar até nossos olhos. E por esse motivo, ao olharmos os corpos celestes no espaço, estamos olhando para o passado. Louco isso, não? A explicação é que os vemos quando sua luz que chegar até nós foi emitida no passado. Em outras palavras, há milhares de anos antes. E voltando ao exemplo das Três Marias, como a estrela UNILAN está hoje no ano de 2023, só saberemos no ano de 3.367. Em resumo, quanto maior a distância observada no espaço, mais longe no passado vemos tudo, graças à luz emanada pelos corpos celestes. Portanto, é muito limitante enviarmos missões tripuladas a lugares muito distantes, pois as distâncias são extremamente longas, e nossa tecnologia atual só permite que viajemos abaixo da velocidade da luz. Puxa vida, eu acho que esse foguete faz um bocado de barulho! É importante frisar que para nós a velocidade da luz é extremamente rápida, porém, sob o ponto de vista cósmico, ela é imensuravelmente lenta. A luz leva 3 minutos e 2 segundos para sair da Terra e chegar em Marte, o planeta mais próximo do nosso. Portanto, uma espaçonave nossa, a caminho de Marte, levará 7 meses para chegar lá. Então, hoje é um verdadeiro desafio sairmos do nosso sistema solar com a tecnologia atual. Vale lembrar que o planeta habitável mais próximo de nós está a 4,2 anos-luz de distância, ou seja, se viajarmos na velocidade da luz, levaremos mais de 4 anos para chegar lá. No entanto, com a nave mais veloz já construída pelo homem, só chegaríamos lá após 74 mil anos. Só lembrando que nosso sistema solar está inserido na Via Láctea, que é a nossa galáxia, e que há centenas de bilhões de galáxias no universo. E hoje a área observável do mesmo que é infinito é de apenas 93 bilhões de anos-luz. Só para se ter uma ideia do quão pequena é a Terra em relação ao universo, na verdade, é um grão de areia em meio ao oceano. Enfim, o menor buraco negro dos incontáveis que existem no espaço é aproximadamente 3 vezes maior que o Sol. E como são centenas de bilhões de galáxias que contém centenas de bilhões de estrelas, logo, o universo contém mais de 10 sextilhões de estrelas. Olha isso! É, família! Então é isso! Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal, valeu, é nóis e fui! Tchau! 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 Tchau!